Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Será realizado nos dias 28 e 29 de julho em Tapes, na Praça Rui Barbosa, a sétima mateada em homenagem ao Dia Nacional do Motociclista. O evento realizado pelo Motogrupo Alma Estradeira, Andarilhos do Sul, Avulsos do Asfalto e Motogrupo de Mala e Cuia, contará com o show de Estrembro Grão, Kinome, Ard Rock, Soda Clássica e A Boa Retro. Não perca, é nos dias 28 e 29 de julho na Praça Rui Barbosa em Tapes. Não perca, é nos dias 28 e 29 de julho na Praça Rui Barbosa em Tapes.